A primeira-ministra de Bangladesh renuncia e foge do país após protestos com 300 mortos, dizem as Forças Armadas. Milhares de manifestantes invadiram a residência oficial do governo, vencendo alvo de uma onda de manifestações estudantis contra uma política de cotas para veteranos de guerra para empregos públicos. A premier estava no poder havia 15 anos. Professor, explica mais para a gente sobre esse momento em Bangladesh. Olha, ainda bem que o nosso fala aí, professor, de sexta-feira foi exatamente sobre esse tema, né? Por que que essas manifestações estavam ocorrendo já há algum tempo? Elas deram uma parada, aí retomaram com força na própria quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Aí agora, esse final de semana, morreram 100 pessoas de uma tacada só. Aí o que aconteceu foi a ocupação do palácio, na residência oficial da primeira-ministra. Essa senhora, ela chama de Sheik Racina, né? Ela é filha do fundador do país, da República de Bangladesh, né? Mujibur Rahman, o pai dela, é um guerrilheiro. O atual presidente do país é um guerrilheiro. Eles separaram do Paquistão em 1971, já fez aí 50 e 71 para 2020, 50 e 3 anos, né? É um país jovem. Antes era a Índia. Aí a Índia separou, aí criou o Paquistão. Aí o Bangladesh separou do Paquistão. Todos eles eram indianos. Paquistão não existia, Bangladesh não existia. Então, Bangladesh, quem nasce em Bangladesh é Bengali, né? Então, os Bengalis não existiam, eram paquistaneses. Aí eles criaram o Bangladesh, criaram o país. Então, eles vão picando, né? Eram indianos, vieram paquistaneses, depois vieram o Bengali. Então, um país novo. Ela, o pai dela, fundou, foi o primeiro-ministro, né? É uma república parlamentarista. Então, o pai dela foi o primeiro-ministro, fundou o país, foi o primeiro-ministro. No dia 15 de agosto, de 75, quatro anos depois, 15 de agosto, é um dia trágico. Ela tem 76 anos, ela devia ter 20 e poucos anos. Nesse 15 de agosto, mataram o pai e a mãe, três irmãos dela, todos assassinados. Depois, um certo tempo, o partido dela, o partido chama Liga Popular de Bangladesh. Então, eles chamam de Liga Anaui. Ela virou líder disso. Ela chegou a ser primeira-ministra lá atrás, em 96. Ficou pouco tempo. Mas, desde 2009, ela já está há 15 anos no poder, foi reeleita agora para o quarto mandato. Ela, o partido dela, é considerado um partido progressista, digamos assim, centro-esquerda. Mas, muito tempo no poder leva a um desgaste. Então, ela não se reciclou, ela virou o que a mídia chama de uma autocrata, restringiu as liberdades de manifestação, restringiu a democracia no país. E aí, como nós contamos na sexta-feira, ela criou um sistema de cotas, reserva de vagas, nada a ver com o que nosso sistema de cotas aqui é, cotas raciais para negros, para índios, etc., etc., que tem justificativa. Lá não é isso, não. Lá, ela criou um sistema de cotas, que até tem uma certa justiça, em países revolucionários, quem lutou na Revolução, filhos cujos pais foram prejudicados, pode até se justificar. Mas, ela criou um sistema de cotas para filhos dos membros do partido dela, esse partido Awami. Um terço das vagas, sem concurso, são destinadas para os filhos destes, membros destes partidos que lutaram em 71. Causou uma revolta muito grande na juventude, o desemprego lá é muito alto. Então, aí, o exército, fiel à primeira-ministra, reprime a juventude, então chegou a 300 mortos. Mas chega num momento que não há balas que matam o sentimento de um povo. E aí, esse final de semana, ela fugiu para a Índia, em um helicóptero, e o general Weicker Uzaman, o chefe do exército, nomeado por ela três semanas atrás, foi para a televisão. Não houve golpe de Estado. Ele anunciou, conversou com os partidos políticos e anunciou que um novo governo será, então, formado. Então, não houve um golpe de Estado, ela fugiu, ela renunciou primeiro, fugiu para a Índia, que é ali do lado. E, então, essa crise, vamos ver se ela vai ser debelada, se essa juventude vai se acalmar, mas imagino que os partidos políticos vão fazer um pacto. Eu acho que o partido dela vai entrar em depressão política, não deve voltar ao poder. E aí eles vão formar um governo provisório, deve ter novas eleições, mas é uma crise política que não deve mexer com a geopolítica mundial, mas é um assunto que mereceu a abertura do nosso geopolítica em foco desta segunda-feira. É isso. É isso. É isso.